Música Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Tô aqui num apartamento, em Capão da Canoa, de três dormitórios Apartamento todo decorado, bem pertinho da Praça Boa Novos Que tô filmando ele, que ele tá com uma condição incrível de pagamento Aqui a sala de estar, jantar, tudo integrada Eu estou aqui na bancada aqui da churrasqueira Aqui a nossa churrasqueira, toda revestida com o preto Via Láctea Galito lindo pra caramba Aqui a nossa então sala de jantar, espelhada com LED atrás, muito lindo Aqui a cozinha então, gente, a pia, tá? O fogão cooktop, o forno Esse aqui é um celestone branco estelar, muito bonito, olha só Show, né? Aqui a nossa mesa então Aqui a sala de estar, né? E ele é um apartamento de três dormitórios, de frente, bem perto do mar E um detalhe interessante aqui, gente O apartamento ele não é aqueles muito grande, tá? Tá? E aqui, olha só Vou puxar isso aqui E aqui está a máquina de lavar Uma pia e o junker aqui, gente Separado aqui, né? Esse é um detalhe desse apartamento É um detalhe meio peculiar desse imóvel Vamos conhecer agora os dormitórios? Vamos lá? Olha só que piso bonito Porcelanato lindo Aqui à direita Nós temos um lavabo Dá uma olhada aqui Você que está pensando em trocar de apartamento Ou Investir aqui na praia, né? Ou comprar um apartamento de três dormitórios, tá? Esse apartamento está à venda E está com uma condição bem boa de pagar Aqui então É o primeiro dormitório Uma cama de casal Na verdade ele é uma suíte aqui, né? Eu quero te mostrar Já vem com televisão Já vem com papel de parede Split aqui, gente Dá uma olhada aí o split Aí o nosso guarda-roupa Um belo guarda-roupa E aqui o banheiro dele, tá? Esse aqui é uma suíte americana, gente Então aqui serve para os dois dormitórios Para esse quanto para aquele lá que eu vou te mostrar Aqui acabei de entrar Então aqui a parte do lavabo Que se isola aqui, né? Enquanto alguém tomar banho Alguém pode estar aqui penteando o cabelo E se arrumando Aqui acabei de acessar o segundo dormitório Cama de casal também Olha que legal aquele quadro ali Show, né? Aqui o nosso guarda-roupa também Todo espelhado Temos split aqui também E agora eu quero te mostrar O último dormitório Na verdade é a última suíte Aqui do fundo Então acabei de entrar aqui Aqui é o banheiro dela Dá uma olhada aí E aqui, gente, então O quarto de casal A suíte de quem paga a conta Olha uma bela cama de casal Bem grande Todo ele com papel de parede Já tem split ali também E também já temos aqui Um belo guarda-roupa Todo espelhado Lindo, maravilhoso Televisão tá ali Gente, apartamento entrou à venda Ele vai ser vendido como está Mobiliado Decorado Ele tá a três quadras do mar Juntinho da Praça Flávio Buenovski Quem conhece aqui Se você gostou Ative as notificações Se você quer vir ver Chame aí nos comentários Todas as informações aqui embaixo Aguardo você no próximo vídeo Deus abençoe E tchau